Clareia na noite, na noite, procissão deserta, deserta Nas portas da arquidiocese desse meu país Profissão deserta, deserta, homens e mulheres na noite Homens e mulheres na noite desse meu país Nessa praça não me esqueço e onde é o novo fecho velho Colonial vazio Nessas tardes não me esqueço e onde é o vivo Fez-se um morto, aviso pedra fria Acabaram com o bebo, mas ninguém lá vai morar Cheio de lembranças vem o povo do fundo escuro bebo Nessa clara praça se dissolver Pedra padre, ponte curio, som portando a noite escura Colonial vazia Pelas sombras da cidade do dia estranho Amor Maria, lamento água viva Acabaram com o bebo, mas ninguém lá vai morar Cheio de lembranças vem o povo do fundo escuro bebo Nessa clara praça se dissolver Profissão deserta, deserta, homens e mulheres na noite Homens e mulheres na noite desse meu país Na porta do bebo estamos Procissão deserta, deserta Nas portas da arquidiocese Nesse meu país Diamantina é o bebo do mota Minas é o bebo do mota Brasil é o bebo do mota Viva meu país